Não se preocupa, viu? Deus está dizendo para alguém que está do outro lado. Não tu se preocupa, não tu perturbe a tua mente, a tua cabeça. O teu juízo, porque o Senhor está dizendo assim, ó. Deus, Ele está dizendo, as obras das trevas não vai prevalecer. Canta na Blasébia Fá. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando assim para mim aqui agora? Para alguém que entrou nessa live. Jesus está falando, diga para alguém que entrou aqui nesse vídeo. E senta e ouve a voz do Senhor. Deus está dizendo que você não foi feito para ser cavalo. E nem para colocar cabresto na tua boca. Para ser dominado e para ser dominada. Você está entendendo? Deus está dizendo, diga para alguém que alguém irá ir, voltar. Voltar e ir. Em nome do Senhor. Tarabia Fá. Porque o gigante, ó, Deus começando a falar aqui. Isso. Fala a Deus. Declara aí, fala a Deus. Profetiza, Senhor. Fala aí, declara aí. Ele profetiza. Profetiza, Senhor. Fala a Deus. Fala, fala, Senhor, nessa hora. Tão glorioso, te quero ouvir. Teu valada, valor e restaura. E ele levanta o que está aqui. Oh, maravilha. E o Senhor está dizendo, diga para alguém que alguém vai voltar e vai vir de posse de vitória. De posse de milagre. O Senhor está dizendo para alguém, diga para alguém que entrou aqui nessa live hoje. Que eu estou soltando alguém para alguém louvar o meu nome. Porque o Senhor está dizendo para alguém assim, ó. Do jeito que está, não vai ficar. Da maneira que sucedeu, há um ditado. Fala assim, ah, porque começou ruim, vai terminar ruim. Algo que começou ruim, vai terminar bom, sim. Porque quando Deus chega, Isaías 42. Eis que ele vai adiante de ti, endireitando o caminho torto e quebrando a porta de bronze. Jesus está dizendo para alguém, diga para alguém que hoje eu estou quebrando. Eu estou endireitando o que está torto. Aquilo que está te atrapalhando, está trazendo lágrimas, sofrimento. Deus está dizendo o que é que está lhe incomodando. Papai está dizendo, diga para alguém que eu estou entrando na caminhada para resolver. Ah, sobre derrame a nablafá. Diga para alguém que eu já estou naquele negócio. Ai, que rebuliço santo, Deus está aqui. Satanás não vai pôr cabreço na tua boca não, jovem. Alguém disse, é confirmação. O diabo não vai pôr freio na tua vida, na tua alma. E não vai comandar o projeto que Deus proporcionou na sua vida. Eu quero profetizar você que está aí, levanta a tua mão. Em tempo real. E com pressa. Deus vai cumprir a palavra dele na vida de alguém que entrou aqui. Cada live dessa é uma resposta, é uma providência. É uma porta aberta no céu e uma fechada no inverno. Porque Deus está dizendo, diga o que eu disse. As trevas não vai prevalecer. Recebe? Você que está entrando aí, compartilhe essa live. Espalha. Tem um avião aqui embaixo. Compartilhe para que o povo recebe. Passamos uma madrugada inteira com Deus. Amém? Essa madrugada nós passamos orando o Salmo 91. Entrei com o povo no Instagram. Entrei com o povo do outro lado. Estamos debaixo de oração e o céu está assim, ó. O céu está trabalhando. O céu está trabalhando na blasébia. E tem gente que vai contar testemunho, cura, libertação. Marca alguém aqui embaixo em nome de Jesus que está precisando ouvir essa palavra. Porque Deus está dizendo, diga para alguém que eu estou soltando alguém. Diga para alguém que, olha só, o faraó não vai ficar com o que é teu. Diga para alguém que ninguém vai dominar a sua vida. Diga que a tua boca foi feita para adorar ao Senhor. E o Senhor está com as mãos estendidas hoje aqui na live. Ele está estendida neste dia de hoje para dizer, quieta, calma. Descansa, despreocupa. É, minabla, sé, que o barco não afunda. Sabe o que Deus está me dando aqui? Sabe o que papai está me dando aqui? Tem algo que chegou aí para lhe dar medo. Fazendo medo para você. É, deixando, fazendo medo para calar, para fazer você retroceder. Você chegou nesse endereço espiritual, alguém te marcou, alguém te trouxe até aqui. Como é que parou a plataforma, indicou você? É o céu. Entre. Deus é Deus. E o Senhor está dizendo para alguém assim. Diga para alguém que faraó não vai dominar você. Meu Deus. Deus me deu uma revelação aqui e bateu agora com um comentário com uma irmã. Tem um demônio que ele quer rodear. Aleluia. Há uma treva querendo rodear. Dominar uma história, uma situação da vida de alguém que entrou aqui. Um espírito maligno para jogar alguém dentro do poço e alguém não conseguir mais sair de lá. Mas alguém pode gritar, ah, poder no sangue de Jesus. É, esse sangue é poderoso para tirar alguém da treva. Para purificar e justificar. Pois o Senhor está dizendo, esse diabo, esse demônio não vai ter poder dentro da sua casa. Olha para cá. Esse vício das trevas. Leva. Esse demônio domesticado hoje. O Senhor está batendo por terra a ele agora. E há poder no sangue de Jesus. Se o inimigo pensou que ele ia bagunçar com a tua vida, hoje o laço está sendo cortado. Deus te trouxe aqui para livramento. E ao céu está dizendo para você. Do jeito que está, não vai ficar. Recebe. Deus teima na blasébia fá. Pois o Senhor está decretando alguém aqui. A vitória de alguém dizendo. Alguém vai voltar. Solto e cantando com alegria. Sabe, antes de entrar nessa live. Sabe o que o Espírito Santo me revelou? Eu fico calado. Mas Deus, ele conversa com a gente. Jesus disse assim. Diga para alguém que eu vou alegrar a alma. A alma de alguém será alegrado nesse DL. Nasce. Canta. Eu vou alegrar a sua alma. E alguém cantará o louvor da vitória. Papai disse ontem no segundo dia dessa campanha. Porque a mistéria é bolícia. Jesus me disse assim. Diga para alguém que entrou aqui. Que alguém vai glorificar o meu nome. E eu vou dar um cântico novo na boca de alguém. Alguém vai chorar de alegria. Alguém está achando que a história, minha filha, vai terminar assim? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Porque o teu Deus é mais. Levanta a tua cabeça. Oh, meu Deus. Você diga. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse da glória a Deus. Com o coraçãozinho aí. Jesus está dizendo. Diga para alguém levantar a cabeça. Porque Deus está dizendo. Isso não é história para você chorar, não. Não é de fundo para você se redorçar e dizer que a história... A história acabou. O doutor dos doutores. Entre. Eita. O doutor dos doutores. Ele está aqui. O médico dos médicos. Ele está aqui. O juiz dos juízes. O advogado do advogado. Olha aí. Olha como Deus está entrando lá. Ele está dizendo. Eu resolvo a causa. E alguém vem com o papel da vitória. Balançando e cantando. E dizendo. Deus é bom. E o diabo não presta. Esse é o Deus fiel e poderoso. E o Senhor está dizendo. Diga para alguém. Despreocupar. O Senhor me revela uma pessoa que entrou aqui nessa live. Esse devocional com Deus. Há uma seta que veio sobre a tua cabeça. E veio essa seta. E essa seta veio. Era para trazer você um desmaio. Uma tontura. E veio e pegou o teu lado assim. Mas o Senhor manda te dizer. Há livramento hoje. Há livramento hoje. Jesus vai cortar uma veia. Pastor, você é doido? Ai, pergunta para Deus. Eu vou ficar explicando o mistério de Deus, gente? Mistério de Deus não se explica. Glorifica. Jesus vai cortar uma veia do teu cérebro. E ele vai renovar uma situação aí, viu? E vai trazer uma cura. Recebe. O anjo faz assim. Ele corta. Alguém vai pensar livre. Porque Deus é bom. Declarei. Deus é bom. Deus é bom. Tem cura acontecendo nesse lugar aqui. O sangue vai correr normal. O oxigênio. Não sei por que. Vem a palavra oxigênio no cérebro. Jesus está dizendo. Eu sou Deus que multiplico. Suas bênçãos. O anjo corta. E o anjo renova algo na vida de alguém. Ele tira o que não presta. Isso é por ordem de Deus. Ele tira o que não presta e coloca o que é bom. Olha aí. Eita. Que Deus. Que coisa linda é essa? Ele tira o que não presta e coloca o que é bom. Por isso ele é Deus. É bom. E Deus está entrando. Olha o Senhor falando. Diga para alguém que eu estou desmanchando a obra contrária hoje aqui. Eita que Jesus já está começando a confirmar a coisa aqui. Deus está dizendo. Não diga que eu estou desmanchando a obra contrária. Diga que eu estou entrando na peleja. Diga que eu vou fazer uma coisa nova. Está chegando o tempo. Um sopro de Deus. Uma coisa nova. Um tempo novo. Um rebuliço novo. Aí. Você que entrou aí. Fica aí. Jesus te trouxe. Está chegando um cântico novo. Alguém vai rouper. Esse chubo pesado. Não vai ficar nas suas costas. Porque Deus está dizendo. Ele está dando a ordem para repreender este mal. E Ele está dizendo. Alguém canta. Alguém louva. Alguém glorifica. Prepara. Viu vaso. Preparas tu para o culto de ação de graça. Tá? Deus vai dar uma benção na vida de alguém aqui. Recebe. Deus vai dar uma benção. Uma vitória tão linda na vida de alguém. Que você vai ter para repartir. Você pegou. Você vai ter para repartir. Porque o repartir de Deus não vai te voltar. Reparte. Alguém vai repartir. Recebe essa palavra profética. Vai se cumprir. Estamos debaixo de uma campanha. Hoje é o terceiro dia. Tem hora que a gente reparte com dó. Porque a gente sabe que é pouco. Não nos sustenta. Mas recebe essa revelação. Alguém vai repartir sem dó. Porque Deus já supriu a sua necessidade. Já está sobrando demais. Então é hora de partir. Deus está dizendo. Você vai repartir com alguém a vitória que Deus vai lhe dar. Deus vai suprir a sua necessidade. Tem gente com coração bom aqui. Declara eu vou repartir. Porque Deus me supliu. Deus já me supliu. Deus vai repartir. Entre neblafá. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade para a sua vida. Oh meu Deus. É aquela promessa antiga, desejada, esperada. Tão sonhada, está chegando uma novidade. Você não está entendendo. Uma novidade. Entre. Deus está me dando um mistério aqui. Desceu um rolo. Um repulício. Isso é para quem crê. Aonde essa live chegar. Foi compartilhada. Porque é necessário. O peixe está descendo aqui agora. Eu falei. Eu só vou entrar. Vou falar dez minutos. Mas não adianta. Quando Deus quer. É do jeito que Ele quer. O peixe está sendo derramado nessa live. Quando Pedro, Tiago e João, Ele vai pescar. Eles pescam a noite inteira. Não pega um peixinho. Mas Jesus chega. E Jesus vai e volta. Volta. Olha para cá, vaso. Volta e no mesmo lugar que tu cansou. Lança a rede. Ele mestre eu havendo pescado a noite toda. Eu não peguei e dizia que é um peixe para remédio. Mas segundo a tua palavra. Eu vou lançar a rede. Agora você vai entender porque tem que repartir. Você vai entender porque você tem que compartilhar. Senão você afunda, minha irmã. Entre. Olha a revelação que Deus está me dando aqui. A Bíblia diz que quando eles lançam a rede. Foi tanto peixe que precisou chamar outros barcos. Porque senão o barco ia pique. O barco ia afundar. Deus está dizendo que eu estou preparando. Na sua vida vai precisar de gente. Vai precisar de pessoas. E quem estiver na tua volta. Os barquinhos que estiverem à tua volta. Vai receber de Deus. Porque o Deus está dizendo. Eu não só vou abençoar a sua vida. Mas eu vou abençoar a sua casa. Eu vou abençoar quem está à sua volta. Vai ter que vir barco diferente de volta. Porque a rede vai ser lançada. Diga para alguém que o repartir de Deus está aqui hoje. Vai ter pão. Vai ter peixe. Vai ter festa. Darabia subiando. Darabia comanai. Tu crê nessa palavra profética digita aí. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus está falando comigo. A Bíblia diz que ele lançou a rede. Foi tanto peixe. Que precisou chamar outros barcos. Deus está dizendo para alguém aqui. Ei, eu estou quebrando o silêncio aí, terra. Você não sentou ouve. Eu estou quebrando a treva. Ai, Terebia, Fá. Eu estou fazendo uma coisa nova. E não tu te preocupe com a ordem de Deus. Alguém está frustrado, cansado. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Levanta a mão da tua casa. Porque mão levantada. O inimigo vai ser envergonhado dessa hora. Assim diz o Senhor. Satanás vai ser envergonhado dentro de Réminábula face de Cão da Arábiação. O inimigo vai ser envergonhado no meio das suas finanças. No meio das suas casas. Vai ter pão. Vai ter peixe. Vai ter festa. E vai ter repartição. Vai ter prata. Vai ter ouro. Vai ter bandeja. Vai ter anjo. Deus está dizendo. Vai glorificando. Está doendo. Está sofrendo o homem. Ei, mulher. Está chorando. Vai cantando. Canta. Canta porque eu sou contigo. Canta. Porque é assim que eu vou fazer na sua vida. Não reclama, não. Canta. Tu pescou a noite inteira. Não pegou nem um peixinho. Mas Deus vai mandar uma penca de vitória. Deus vai mandar. Oh, meu Deus do céu. Deus vai mandar. Você não está entendendo o processo. O Senhor te trouxe aqui para falar com você. Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Nós estamos no terceiro dia de campanha. E Deus hoje está finalizando um elo. Pastor, eu não estou fazendo parte da campanha. Mas você chegou. Você chegou e você vai receber. Você chegou. E se Jesus te trouxe. Ele está dizendo. Senta e ouve. E eu vou entrar com providência. Eu vou quebrar o ar. Que eu vou cortar a lança. O inimigo ele tenta. O Senhor fala assim. Eu estou dando um livramento para alguém aqui. Satanás ia aprontar com uma pessoa. Que está me assistindo aqui. Ouve. Hum? O diabo ia aprontar contigo. Mas só que o Senhor está dizendo. Eu cheguei primeiro. Esses dias me falaram algo para mim. Me falaram algo. Você que entrou. Escuta isso. Me falaram assim para mim. Assim. Pastor, eu digo que você é muito temoso. É. O Senhor é muito temoso. Me chamou de Senhor, né? Acho que é por respeito. Não ligo. Você é muito temoso. Eu falei assim. Ah. Eu louvo a Deus que Deus me fez eu temoso. Porque se não fosse essa temosia. Eu não estaria onde eu estou hoje. Se eu não fosse temoso. Eu não teria recebido a minha vitória. Para a minha fala. Aí eu disse para ele assim. Eu não sou temoso para as coisas que não preste, tá? Eu sou temoso naquilo que Deus disse que vai ser. Então quando Deus fala. Ele não é mentiroso. Sabe essa temosia? Alguém que te chama você de temosa, de temoso. Usa ela. E desafia o Satanás. Se Deus disse que ele vai derrubar Golias. O Golias vai cair para o terra. E tu vai ver o barulho dele. Ele vai ser envergonhado. Por causa da tua temosia. Mas no Senhor. O inimigo vai ser envergonhado. Eu falei assim. Se eu não fosse temoso. Eu já estava morto. É mistério. Deus gosta de crente que bate na porta do céu. Deus gosta de crente que pede. Deus gosta de crente que bate na porta. Perdido a se vosar. Aquele que pede recebe. Aquele que busca encontrar. Papai está dizendo. Diga para alguém que entrou aqui nessa live. Fala para alguém que entrou nessa live aqui. Que hoje é o céu. Não, pastor Diego. O céu está liberando algo ao teu favor. O céu está liberando. Por causa da tua atitude. Olha para cá. O Senhor está dizendo para alguém. Alguém sabe até a resposta de Deus. Mas pela sua perseverança. O céu está abradando naquele lugar. E vai ter uma diferença. E tu vai ver. Tu vai contar. E tu digita. E eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus me trouxe aqui para te dizer. Diga que eu estou selando uma vitória na vida de alguém. Diga para alguém que eu estou quebrando as cadeias. Diga que eu estou soltando. Alguém vai resolver. Alguém vai chegar. Deus vai concluir. Dergue-me-á sobre entre comaná-blasté. Ó. Deus vai concluir uma providência dentro da tua situação. Dentro da tua causa. Alguém não vai entender. Deus vai surpreender. A rota vai girar. Tem uma virada chegando. E tu digita aí. E eu recebo a virada de Deus. Não importa como seja ela. Mas o Senhor está dizendo. Diga que eu vou chegar primeiro. A medicina vai ficar de boca aberta. Alguém vai se surpreender. Porque alguém precisa saber que o nome de Deus existe. O nome do Senhor será glorificado na minha vida. Declara aí. Participa. Você veio aqui. Jesus está dizendo. Rema. O nome de Jeová será glorificado na sua casa. E eu quero te dizer. Aonde você entrar. Vai incomodar as trevas. Vai incomodar o inferno. Porque o diabo vai ter que bater em retirada. Assim diz o Senhor. Pega aí. Santa e ove. Para e derrar. Oh meu Deus do céu. É dessa maneira que Deus quer falar com você. Deus vai te levar no lugar. E não fica tudo triste não. Isso daqui não é revelamento nem profetada. É fala de Deus. O Senhor está dizendo. Eu vou te levar no lugar. E nesse lugar você vai ver que a sua presença vai incomodar umas pessoas. E essas pessoas não vão gostar. Quando tu chegar nesse lugar vai ter um impacto. Você vai sentir que alguma coisa está errada. Aí você vai falar. Senhor. O que é que eu fiz? Será que eu estou mal vestido? Será que eu estou mal vestida? Será que eu falei alguma coisa errada? Cante. Negue a sérvia. Darábia a fá. Sobre entre réminar. Olha papai falando contigo. Depois fala que Deus não te avisou nem terra. Olha para cá. Aí Deus fala assim para alguém aqui. Fala para alguém. Que quando você entrar. O problema não é você. É a treva que está no lugar. E quando você chegar. Eu já cheguei junto contigo. E o que está lá não vai suportar. Porque ele vai ser obrigado a ser neutralizado. Por causa da sua vida. Por causa da tua oração. Porque eu entrei junto contigo. De réminar a blasfé. E a trama do inimigo. Que estava armado naquele lugar. Por causa da sua vida. Eu vou paralisar. Se era para acontecer um acidente. Não vai acontecer um acidente. Se era para acontecer uma assinatura falsa. Não vai acontecer assinatura falsa. Se era para alguém ter uma queda. Se era para alguém se matar. Não vai se matar. Se era para acontecer alguma coisa. Alguma artimanha das trevas. Contra a vida de alguém. Mas porque o Senhor. Alguém carrega a presença de Deus. Alguém vai ser levado no lugar. E quando tu chega lá. Satanás vai levar um choque. Ai meu Deus. E o laço será desfeito. E tu sai cantando o hino da vitória. E Deus está dizendo. Não é para você se preocupar não. Sai agradecendo. Depois tu vai saber o livramento. Que através do Senhor te deu naquele lugar. Deus está dizendo. Por causa da sua vida. Eu estou intervindo. Eu estou parando o inferno. Por causa da sua vida. Eu estou parando uma obra das trevas. E tu diga amém. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Recebe presença de Deus. Recebe alegria. Alguém se senta rejeitado. Não é para você se sentir rejeitado não. Deus vai fazer o limpa. Oh meu Deus do céu. Ai que coisa linda. Ai derabe a farra. Deus vai fazer o limpa. E o nome de Jesus. Vai ser glorificado na sua casa. Na sua família. Vai ser glorificado no teu trabalho. Na empresa. Naquele subentre. Naquele ambiente. Oh uma live maravilhosa. Vai ser glorificado. E tu diga amém. Marca alguém aqui embaixo. Eu vou finalizar o vídeo. Nove horas. Não esqueça tu. Hoje nós temos campanha. Hoje é o terceiro dia da campanha. Amém. Hoje é o terceiro dia da campanha. Sete providências. Sábado nove horas. Pastor eu não participei. Pega. Assiste hoje. Depois vem assistindo as outras. Irmão. Deus tem feito milagre. Deus está prometendo muita vitória nessa live. E quando Deus promete. Não tem promessa quebrada. Deus é Deus. Eu te aguardo nove horas. Tá. Tira o teu tempo. Para com Deus. E vai valer a pena. É data marcada no céu. E porta fechada no inferno. Eu vou deixar gravado. Eu vou deixar amanhã de manhã. Seis horas da manhã. Eu vou deixar essa live lá. E você me ajuda a compartilhar. Vou deixar aqui. Você compartilha. E diga. Nove horas. Live para o YouTube. Entre. Olha aí. A. É. Sou. I. Sou. I. Ani. Santo. Tô dentro. Entre. É dessas que Jesus gosta. É daqueles que chega. Vem para o meio. É daqueles que quer saber o que está acontecendo no assunto. E todos que é curioso para ver Jesus operar. Sai com vitória. Sai com a vitória. Amém. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Às nove horas. Convida seus amigos. O link já está lá no YouTube. Cafu falar. Pesquisa eu lá no YouTube. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Aproveita. E já assiste as lives de poucos minutos lá. Pai do Senhor. Amém. Amém. Amém.